fugas impossíveis novamente estamos aqui com fugas e eu falo bem a verdade para vocês eu fiquei um pouco com inveja da questão do Drizzy e para quem não sabe esses dias eu postei um vídeo onde que eu meio que mostrava umas fugas que era totalmente impossível o Drizzy tava lá eu falei que era impossível ele ó o que fazer um negócio desse eu fiquei horas e horas tentando fazer as coisas umas fugas que sobem em cima do cassino ó quebrou o poste bateu certinho subiu árvore ajudou por opinião mas é fuga uma fuga que sobe em cima numa ponta de 80 metros de altura mano muito complicado então com isso eu acabei criando três fugas e uma fuga por já vou deixando bem claro uma fuga só dá para fazer no New Era fechou vocês vão entender o porquê mas antes de começar a fuga não esquece de deixar o like se inscreve no canal e tamo junto fechou bora lá então rapaziada tamo aqui no New Era tô com o Skyline tô de Tiffany antes que alguém perguntar fechou tô de Tiffany maravilhosa só não foca muito mano só fazer um negócio aí a cara tá meio tá meio a meio estranha né velho só deixa só eu mudar só colocar uma máscara assim só para vocês não ficar muito reparando na cara não fechou velho eu sempre esqueço 169 caraca ó bandida Tiffany é bandida toma fala fala se não é a Tiffany rapaziada fala tu se não é a Tiffany bandida ó estelionatária pronto perfeito e ainda para voz aqui ó não brincadeira voz eu não vou fazer não velho a Tiffany tem a voz um pouco peculiar ela tem a voz mais grossa cara que eu cheguei destruindo tudo aqui né velho vambora vambora nem saber não quer nem saber não já tô roubando já já tô roubando roubei roubei polícia funcionária só esperar e já a gente já vai na primeira na na primeira fuguinha mano vamos começar com a mais leve fechou e depois a gente vai aumentando e por último eu faço a fuga que só dá para fazer no New Era mano fechou toma PRF chegando olá poli olá policiais ai 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 tô com um problema de garganta tudo bem com vocês você viu algum movimento suspeito por aqui senhorita algum roubo ai era comigo mesmo ai meninas super poderosas nunca me vi graveu ó viva vamos vamos ver vamos ver vamos testar o vamos testar os PM velho coisinha boa vamos testar eles ó vamos ver se eles vem com fuga normal mano fuga normal esse carro aqui tá bem rápido né velho esse carro aqui tá bem rápido né velho beleza tranquilo a Tiffany meio cega rapaziada tá tranquilo vocês perdoam né vocês perdoam ok ok ó tão querendo vir hein já se perdeu já 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 se perdeu se bobear já se perde já era nossa aí viu mesmo velho tentando passar ali ainda o outro tentando passar ali ainda você acredita vambora hein nossa senhora já toma já toma então tá mas vambora rapaziada vambora vamos para a primeira fuga então essa fuga é uma fuga leve fechou se o cara conseguir fazer tipo até que dá para fazer tá ligado não é uma fuga tão difícil assim não mano vambora só para dar uma brincada mesmo só para dar aquela brincada mesmo já entra aqui vambora tá continuando tá vindo tá vindo tá vindo ainda tá vindo ainda rapaziada primeira fuga vamos falar para vocês aqui é lá na construção do jornal fechou se você não sabe onde que é construção de jornal vou dar o papo aqui para você agora ó vem para cá vem aqui coisinha boba coisinha boba coisinha boba policial chegou mensagem aí ó opa descontraí agora nós vai agora nós vai agora nós vai e agora e agora você fala assim ah mas o seu policial consegui consegui aí o que que você faz chifre mas daqui ó e agora tu fica aqui ó vem de bobeira só olhando os policiais o que que eles vão fazer agora tu fica aqui bem tranquilo ó aqui ó bem suavinho aqui ó bem tranquilinho e foca ela falar o policial ali ó o policial ali ó ó ele vindo fácil essa foi fácil é isso é isso os caras era coisa não velho vambora 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 vamos fazer mais uma vez é só de raiva vamos ver se eles vão ser espertos de adiantar ó um tá ali ó vambora então beleza se o policial está aqui ó tá aqui ó ó Ah não não era mais legal mas é muito bom velho isso é muito bom velho mais uma vez mais uma vez quando acho que a viatura da cara não para não chega lá a rapaziada agora eu vou fazer aqui mesmo a dele não sei eu me perdi dele veio tá louco vambora então beleza Se o policial quer brincar, né, rapaziada? Se o policial tá querendo fazer a brincadeira dele, hein? Antes de tudo, só quero ver se ele vai ficar em uma aqui, velho. Porque agora veio na minha mente e eu fiquei tipo, mano, não é possível. Vamos ver. Rapaziada, mas antes do vídeo continuar, eu quero falar um negócio aqui pra vocês. Que o negócio é o seguinte. A BC Gaming é a patrocinadora oficial agora do canal. Se você não conhece a BC Gaming, o link tá aqui na descrição. E é um site onde você faz dinheiro. Você já entendeu, né, aonde eu tô querendo chegar nisso. Só pra deixar bem claro aqui pra vocês, a BC Gaming, ela tá com várias promoções muito louca. E tá com muita gente grande. Pra você ter ideia, ela tem promoção que no primeiro depósito você ganha 200% a mais. Ou seja, é insano demais, velho. É muita coisa, mano. E o negócio que eu queria fazer aqui, que eu acho que seria insano pra caramba. É colocar uma meta onde a nossa meta vai ser atingir 1 milhão de reais, meu parceiro. E pra isso tudo eu vou fazer em live. Então se você quiser acompanhar, quiser jogar junto com nós, se divertir junto comigo. Mano, entra na live junto com a BC. Que o link do meu cupom tá aqui no fixado, aqui nos comentários, fechou? Então é isso, bora. Continua com o vídeo aí. E não esquece, mano. Se você quiser se divertir, brota na BC. Tenta dar um olhar neles. Tenta dar um olhar neles. Rapidola. Rapidola. Fazer eles comprar pão. Fazer eles comprar pão. Uia. Uia. Opa. É, meu parceiro. Já tá esperto. Eles tão ficando esperto, rapaziada. Esses jovens, dia de dia. Mas tudo bem, então. Já que eles tão vindo. Já que eles não perderam ainda. Vamos fazer, então, a... A segunda fuga apelona. Impossível. Vambora. Isso aqui é simples, rapaziada. Isso aqui... Vai ter que subir lá perto do observatório. Vamos lá, vamos lá. Vamos subir lá no observatório. A Tiffany tá dominando, hein, rapaziada. Fala tu. Ó. Começamos. Normal, normal. Coisa boba. A hora que você vê esse muro aqui, rapaziada... Já embica a esquerda aqui, ó. Embicou a esquerda? É agora que o filho chora e a mãe não vê, rapaziada. Ó. Vem pra cá. Tira bem certinho ali, ó. E vai. Errado. Boa. Um animal de teta, né, velho? É um animal de teta, né, velho? Eu vou fazer a boa. Toma. É porque eu sou legal. Eu também dei um fixo também, né, velho? Pois é. Eu tô falando, mano. É fuga impossível. Não é aquelas fugas facinhas que vocês estavam acostumados a ver. Entendendo? Cadê ele? Cadê o outro, policial? Cadê o outro? Beleza. Passamos. Vamos embora. É impossível. Vamos com pneu a menos. Vamos com pneu a menos. Por nada. Por nada. É de sacanagem, velho. Mano, eu quero voltar ali, velho. Mano, não é possível, velho. Não é possível que eu sou tão burro assim, velho. Não consegui nem fazer minha própria... Eu não vi nada. Eu não vi nada. Vocês viram? Eu não vi nada. Mano, por favor. É tão... Mano, a fuga é tão impossível que nem eu tô conseguindo, velho. E olha que eu que criei aí. Ó. Ah, graças a Deus. Beleza. Tô escondido. Tô não, tô não. E agora, rapaziada? Vocês acham que acabou? Nada. Agora vocês vêm aqui, ó. Não rampa desse jeito, porque senão não vai ter força, não. Você não rampa desse jeito, senão você não vai ter força. Vem no... Nossa Senhora. Não na água, não? Também não? Mano, é tão impossível que nem eu consegui fazer, velho. Tá de sacanagem, velho. Os caras ali. Mano, não era pra ter feito isso, velho. Não era pra ter acontecido isso, velho. Ó. Ninguém viu, rapaziada. Ninguém viu, mano. Cadê o outro policial? Cadê o outro policial? Cadê os policiais? Ah, tá ali. Vou lá ajudar eles. Vou lá ajudar eles. Fazer a boa pra eles. Mano, tá faltando uma viatura. Agora vai dar bom aí, rapaziada. Ó. Agora vai dar bom, hein, mano. Vamos ver se vai seguindo. Vamos ver se vai seguindo. Por essa ninguém esperava, hein. Vambora, vambora. Agora vai dar certo, rapaziada. Mano, fuga impossível... Fuga impossível, rapaziada. É fuga extremamente difícil, tá ligado? Acabou deixando minhas desculpas aqui. Minhas condolências. Porque fuga impossível é fuga impossível mesmo, velho. A polícia não vai vir mais não, hein. Será que eu vou ter que roubar de novo? Não, eu não vou roubar, não, mano. Eu vou passar do lado deles, velho. Era isso que era pra ser feito, entendeu, rapaziada? Na minha mente, isso ia funcionar super, entendeu, né? Mas não foi muito isso que aconteceu, né? Tudo bem. Tudo bem, então, né? Bom. E agora, rapaziada? Agora é aquele famoso momento, rapaziada. Aquele famoso momento em que você já deixou o like, né? Eu vou... Ah, isso aqui foi a mais. Isso aqui foi muito a mais. Eu não esperava por isso. Mas tudo bem. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Agora é aquele famoso momento que eu falei pra vocês no começo do vídeo que ia ter uma fuga que era exclusiva aqui do New Era, né? Por quê? Vou mostrar pra vocês. Vamos lá pra lojinha. Da lojinha, eu vou mostrar pra vocês o porquê. Ó, tamo roubando. Enquanto a polícia vem, eu vou explicar pra vocês, rapaziada. Se liga, o que que eu tenho aqui, rapazi? Se liga, o que que eu tenho aqui? Eu tenho nitro. Sim, no New Era agora os caras tão vendendo nitro. Obviamente, pra você saber como que pega esse nitro. Descobra no roleplay. Esse nitro, ele é absurdamente absurdo. Eu vou só deixar a polícia chegar e vocês vão ver, mano. Vocês vão ver o quão absurdo é esse nitro. É mais ou menos como se fosse uma aceleração do Tesla. Sabe, o Tesla não tem aquela aceleração que é rápida pra caramba, velho? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Onde é a polícia vindo? Alô, polícia? Alô, polícia? Alô, polícia? Tem uma bandida. Essa mocraia é de novo. É o quê? Oi, o que que vocês estavam a falar? Cara, eu sou mocraia, então pega eu na fuga, então. Mano, que vergonha que eu vou ver depois desse vídeo, velho. Não é pra ninguém ficar me suando nos comentários, não, fechou, velho? Fazendo um favor aí, velho, pô. Amor de Deus. Mas vambora, então. Já que chamou a Tiffany, mano, ninguém. Nobody chama a Tiffany de mocraia. Tá entendendo? Ninguém, ninguém, ninguém. Então vambora. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Ó. Tá vindo, hein? Tá vindo, hein? Isso daqui, seu policial? É por você me chamar de mocraia. O que ele tava fazendo? Aí ele tá tampando a saída. Ah, não vai sair não, né? Não vai sair não, né? Então bora, então bora. Pode ir. Eu acabei de descobrir que o nitro é a mesma coisa que o freio de avião no ar, velho. É só você saber usar. É só você usar no ar. Ué, o que aconteceu, seu policial? O que aconteceu? Caraca, eu descobri só agora, velho. Mano, esse nitro é muito bom, velho. Esse nitro é muito bom, mano. Eu juro que eu só apertei o nitro, rapaziada. Eu só apertei o nitro. Vambora. Agora vai, hein? Nossa Senhora! Quer ver eu matar o urubu? É, só estourou um pouquinho os pneus, mas tudo certo, né? Nada que um fixo não resolva. Fala tu. Quem quiser alugar uma casa aí, mano, se renta, fechou? Se renta ali, ó. Ali atrás ali, ó. Boa sorte. Enquanto os policiais estão procurando, vão vender minhas coisas, né, velho? Ó, quem quiser aqui, ó, só entrar em contato, ó. 3, 2, 3, 5, 5, 5, 0, 1, 0, 3. Fechou? Tamo junto aí, rapaziada. Obrigado, viu? Tamo junto, rapaziada. Obrigado.